Pessoal, a nossa floresta é rica em plantas medicinais Eu encontrei aqui a cabacinha Eu vou ensinar para vocês o remédio para sinusite, para renite A gente pega essa cabacinha, isso foi a minha mãe que me ensinou A gente pega só uma pontinha dessa aqui Dessa cabacinha, a gente coloca num pouco de endiroba É só um pouquinho pessoal E deixa algumas semanas ali E depois você pinga no seu nariz E a minha mãe disse que é muito bom esse remédio Para quem sofre sinusite e renite Olha aqui, a nossa região amazônica é rica demais pessoal Aqui tem umas árvores que caem muito a cabacinha A gente veio aqui no interior do Iranduba Pescar e a gente passando por aqui Eu encontrei várias cabacinhas e eu estava querendo comprar essa cabacinha Já vou levar para mim Então esse remédio eu acho que vai ajudar muito você É a cabacinha, você tira um pedacinho Coloca num vidrozinho com um pouquinho de endiroba Só um pouquinho pessoal E deixa passar mais ou menos uma semana E você dá um pingo em cada nariz Tá bom pessoal? Valeu, dica de saúde aí E você dá um pedacinho com um pedacinho 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 Obrigado.